Senhoras e senhores, vejam só se não estamos de volta aqui para mais um vídeo de FIFA 2019, modo carreira com a Internacional. Se você está gostando da nossa série ou gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like monstro, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e ajudando, compartilhando com todos os seus amigos. Agradeço muito a cada um de vocês, conseguimos chegar a 7 mil seguidores. 7 mil inscritos, é isso mesmo meu amigo, muito obrigado a você que se inscreveu, que vem aí compartilhando, deixando o like, ajudando o canal a crescer, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, my friend. Bora lá então, taca aquela intro monstra e vamos para o vídeo. Para você que quer trocar ideia comigo, não se esqueça, me adiciona nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo, beleza? Só clicar vai ser redirecionado sem trabalho algum. Clica e me adiciona lá, que eu prometo para você, eu tento responder todo mundo, cara. Beleza? Então me adiciona aí e bora lá começar o vídeo de hoje. E meus amigos, antes que eu me esqueça, eu consegui pegar mais uns FIFA Points aí. Opa, carma aí, microfone. Consegui pegar mais uns FIFA Points para conseguirmos trazer mais vídeos de footdraft aqui para o canal, beleza? Então já aproveita, já vai deixando aí no comentário a sua sugestão, desafio, sei lá, para fazer uns vídeos de footdraft. Maravilha? Então bora lá para o vídeo que já está demorando demais. Se liga aí, vamos começar com o treininho da semana. Vamos ver aí, a gente viu aí no outro vídeo que o bug continua. Vamos esperar aí que a galera suba um pouquinho mais aí. Na verdade, olha lá a barrinha do Vinícius Júnior nem se mexeu, rapaziada. Lafon, Delict, na verdade, continua tudo do mesmo jeito. Bora lá. Então, rapaziada, a gente tem um jogo aqui pela Série A contra o Bolonha. Em casa, cara, em casa. É mais do que obrigação vencermos. Vamos aí de uniforme número 1, eles vão de uniforme número 2. Se liga aí a formação do time que vai a campo. Hoje eu não vou mexer, mano. Hoje eu vou deixar assim. Então tá lá, ó, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. O Marshall, bom e velho Marshall, tá aqui. Bora para a partida, rapaziada. Chega mais que daqui a pouco tem Tchopo del Calcio no FIFA. Estádio San Siro, Milão. Já foi a casa do Caio Oliveira. Hoje ele está apenas de comentarista por aqui, botando papo em dia com seus amigos. Estamos chegando. Expectativa de um bom jogo. Internacional e Bolonha. O time da casa vem hoje com o melhor ataque do campeonato. Sorte da torcida que veio assistir o jogo hoje, Tiagão. Vê se time jogar é diversão garantida para quem gosta de futebol ofensivo. Bora cortar aqui então, rapaziada. Vamos cortar aqui esse início de jogo. A galera entrando em campo e etc. Vamos dar o pontapé inicial. Bola é nossa. Mito e Card. Rola a bola. Quem sai com ela aqui no meio é o Naingolã. Perdeu a bola ali para o Davi Silva. Perdeu. Recuperou Naingomito. Recuperou a bola. Olha aí o Icardi. Está impedido, hein? Está impedido. Está bom. Oh, me assustei. Caraca, mano. Eu desperdicei com essa cabeçadinha bosta aí. Não vai estar impedido, pô. Naingolã. Rouba mais uma. Manda ali para o Trent Arnold que devolve para o Naingolã. Sai no meio com o Dom Belé. Olha o Delict ali apoiando. Se liga o Vinícius Júnior dando posição. Rapaziada, a bola é para ele. Vamos, moleque. Vamos, meu irmão. Fez o corte bonito. Atrasou. Davi Silva. A bola vai sobrar com o Icardi. Está lá, velho. Está lá, moleque. A posição é legal. O juiz aponta o meio de campo. É gol da Internacional, rapaziada. 1 a 0 em cima do Boloia. Mito Icardi sendo aquele atacante de ofício, cara. Está ligado? Que o cara é tão mito. É tão mito que ele está no lugar certo. Na hora certa. Se liga. O chute ali do Davi Silva. Saiu prensado na marcação. Icardi pega a sobra. Olha aí. Girando de costa ali, cara. Pega o goleiro desprevenido. E abre o placar para a Internacional. 1 a 0 aqui em cima do Boloia. Olha o Naingolã junto com o Davi Silva. Puxando o ataque. O Naingolã mandou a bola para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior fez ali a jogada. Mano do céu, que pedalada. Olha a jogada do Vinícius Júnior. Vamos, meus amigos. Nossa, bem que podia resultar em gol esse cruzamento, hein, cara. Porque a jogada individual do Vinícius Júnior foi bonita pra caramba, mano. Ó o Boloia chegando, molecada. Se liga. Mano do céu. Cruzamento por baixo. A zaga está lá. Nossa, sai jogando bonito com o Pulisic. Vamos, Pulisic. Vamos, Davi Silva. Vai, Icardi. Vai, Icardi. Vai, Icardi. Corre, Icardi. Pelo amor de Deus, mano. Corre com essa bola, meu irmão. Olha o Vinícius Júnior. Fez a jogada, atrasou pro Naingolã. Não era pro Naingolã, era pro Dom Belê. Mas a bola foi no Naingolã. Fui forçado a bater a gol e conseguir aí descolar um escanteio, rapaziada. Vamos tentar. A gente vem jogando bola na área. Vamos tentar fazer aquela jogadinha curta, mano. Aqui, olha lá. Olha lá. Pulisic na bola. A bola saiu prensada. Quem está lá é o Screamer. Pegou reposição ali, moleque. Olha a bola onde sobrou. Sobrou com o Naingolã. Opa, opa, opa. Caiu na área lá. Juiz viu. Mandou levantar. Falou que não foi nada. A bola voltou. Davi Silva. Tem aqui o Vinícius Júnior. Tem o Naingolã no meio. Dom Belê. Perdeu a bola e recuperou novamente. Fez a proteção. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Mano, a marcação do Bolonha está implacável agora aqui, mano. Está implacável. Olha, cara, que antecipação. Olha a molecada. Vem sair na jogada. Do Belê. Mandou bonito para o Davi Silva. Icardi saiu. Ô, louco. Que isso, juiz. O cara meteu a força ali. O Icardi ia saindo do meio de dois, cara. E o juiz não perdoou e mandou amarelinho. Se liga aí a bola do Icardi. Recebeu, saiu do primeiro e ia saindo do segundo ali. Carrinho criminoso, mano. Criminoso. Quem vai bater essa bola? Vai ser o Naingolã? Vamos ver aqui, olha. Ele é 67 de falta. Eu vou colocar... Ah, o Perisite não está aqui, né, mano? Naingolã com... Aqui, olha. Temos aqui o Davi Silva com 74. Mas não é a perna boa, mano. Então vamos ter que colocar o Naingolã mesmo. Colocar o Naingolã aqui e vou bater direto, cara. Vou bater direto. Vamos lá, Naingolã. A barreira está se mexendo, é isso? Aí, o juiz autorizou novamente. Naingolã. Partiu. Bateu. Nossa, mano. Passou pertinho. Passou pertinho essa bola do Naingolã, hein? Caraca, mano. Isso porque só tem 65 que nós vimos ali de falta, né? Imagina se tivesse mais. Final de primeiro tempo. 1x0 aqui para a Internacional. E, rapaziada, Internacional está jogando bem, mano. Está jogando bem. Apesar de ser o Bolonha, está jogando bem, cara. Vamos fazer aquela substituiçãozinha massa para começar aqui, ó. João Mário entra. Naingolã vai ficar lá. Vinícius Júnior também está jogando bem. Acho que vai ficar. Vou colocar o Perisite, cara. Vou deixar o cara jogar também. Porque ele deu até uma reclamada lá que ele não vem jogando. O tanto que ele mereceria jogar, cara. Então, eu vou deixar o Perisite jogar. Vamos voltar somente com essas duas alterações aí para o segundo tempo. Rola a bola. Vamos lá, Internacional. E vamos manter o bom futebol aí e tentar fazer mais um, hein? Olha aí o Perisite, mano. Entrou para já dar esse toque para o João Mário. Tentou a jogada ali para o Mito Icardi, mas sofreu a falta antes para a nossa sorte. Porque a bola ia ser para a zaga da Bolonha aí, mano. A gente ia perder um bom ataque aí. Vamos aí. Vamos ver aqui, ó. Naingolã. Você quer uma chance, meu irmão? Vou dar uma chance para o Naingolã, rapaz. Vamos lá. Põe um pouquinho mais para o canto aqui. Está mais longe. Vai lá. Naingolã bateu. A bola não fez a curva que eu queria, mano. Se liga aí, molecada. O Arnold mandou a bola aqui para o Pulisic. Pulisic vem escapando aqui pelo meio. Olha que bolão que ele fez aqui para o João Mário fazer o dele. Ele errou, mano. João Mito Mário. Você não erra esses gols, cara. Ah, só o bug, velho. Meu Deus. Vocês viram o pé de apoio do cara passando? A bola passando no meio do pé de apoio. Que coisa ridícula, hein, Iei? Santa Iei bugada do céu. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Pericite se liga. Bola com o Icardi. Mandou bonita a bola para o Pericite. Pericite parece que está preso no chão, velho. Mas conseguiu fazer o gol, né? Conseguiu fazer o gol. Mas parece que está preso. Não está correndo. Sei lá, velho. Mas está lá. Está lá a bola do Pericite. Fazendo 2x0 aqui para a Internacional, rapaziada. Mas olha lá, cara. Não sei, velho. Eu tive a impressão que ele está meio preso. Mas a perna dele não está presa, não. Nem o pé. Porque olha que paulada que ele deu. Cruzado lá na gaveta, velho. Olha ali. Se liga, mano. Não foi tão na gaveta assim. Mas está lá. Está lá. 2x0. 2x0. Vamos, Inter. Olha o Indobelê, molecada. Vem carregando a bola na velocidade. Tomou o tranco. Mas não conseguiram derrubar ele, não, mano. Mandou a bonita bola para o Pericite. E vem passando aqui o João Mário. A bola voltou no Pericite. Vai, João Mário. Vai, João Mário. Bateu em cima da marcação, mano. Só aquele tapinha. Vai, 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 vai. Ui, quase que eu consegui recuperar essa bola. Se liga o Bolonha no contra-ataque, rapaziada. Vai lá, Arnold. Nossa, a bola no meio. Saiu o Randonovic. É sua. Vamos tentar sair de novo rápido aqui, velho. Vamos tentar sair rápido. Vamos, vamos. Não vamos, não. Porque os caras pararam já. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Está aí a Interarmunda jogada ofensiva. Olha a Internacional chegando. Mano, olha a bola para o Mito. Cortou. Bateu na trave. Na trave. Agora a bola vem com o Fernandes de cruzamento. Era buscando o Pulisic. A bola não foi para ele. É lateral para a Internacional aqui no campo de ataque, rapaziada. Já se liga aí. Vem bola aqui com o João Mário. Marcação. Cerca. Olha quem está sozinho aqui. Bate para o gol, Mito. Bateu em cima da marcação. Aí não, né? Bola voltou. Sobrou aqui, ó. Fernandes de... Fez o cruzamento. Buscando o Icardi. Não deu certo. Agora vem Dom Belê. Mais um cruzamento. É escanteio aqui para a Internacional, cara. Vamos cortar aqui, ó. Vamos vir rapidão aqui, mano. Vem rapidão. Vem, vem, vem. Vem comigo na Engolã. Isso na Engolã. Isso na Engolã para o Pulisic. Encheu o pé em cima da marcação. Bola prensada. Opa, olha lá. Pegou, hein? Pegou o jogador ali do Bologna. Olha a bola nas costas. Santander recebeu o Delicte. Mano, tem que roubar quantas vezes a bola? Caraca, a bola sobrou aqui ainda com o Bologna. E a molecada... Tira daí! Ai, acabou. Puta, ia ser um belo contra-ataque. Ia ser ali, ó. Acho que três contra três, hein, mano? Mas é final de jogo. O juiz ergue o braço, aponta o centro de campo e termina. Um belíssimo jogo aqui para a Internacional, hein, rapaziada? Dois a zero. Um belíssimo resultado. Se liga aí como conseguimos inutilizar o ataque do Bologna. Uma finalização dos caras. Apenas uma. Doze da Internacional e Mito Mauro Icardi, o jogador da partida, com a nota 9,3. Olha aí, molecada. Temos uma oferta aqui de transferência pelo João Mito Mário. E, obviamente, que será recusado. O Chelsea não vai levar ele nem por 26 conto, nem por nenhum valor. Bora para mais um treininho bugado da semana aí. Se liga aí, vai Delicte. Nossa, a barrinha dos caras nem... A do Indobelê subiu um pouquinho, mano. O Vinícius Júnior subiu legal também, molecada. Será que a EA consertou? Marca aí, ó. Onde o Vinícius Júnior tá? Se liga aí, a barrinha do 83. Depois a gente dá uma olhada no próximo treino. Meus manos, é o seguinte. Temos aqui uma jogada... Uma jogada, não. Olha aí, que viagem. Temos aqui um jogo pela Copa Nacional contra o Palermo. Então, como combinado, lá na enquete, vamos simular a partida, beleza? Vamos aí dar uma olhada aqui, ó. Se liga aí. E, bom, ele vem de derrota, né? Não sei se o resultado é de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Mas eles tiveram duas derrotas e um empate. Vamos torcer aí pra que percam também pra Internacional. E se caso a gente chegar até a final, a gente joga o jogo da final, beleza? Eu vou pular tudo aqui, então. Olha lá. Paulada, fi. Paulada, fi. Olha lá. Vinícius Júnior, Pulisicite e Icardi fizeram os gols aí. 3x0 pra Internacional em cima do Palermo pela Copa Nacional. Xiii, rapaziada. Se liga aí que eu tenho aqui uma notícia totalmente desagradável. O Mito Scriniar se machucou e ficará fora por cerca de dois meses. Ligamento, alguma coisa lateral, mano. Colar, não sei o que que é. Mas, enfim. É cruel, cara. É cruel. Perdemos aí um jogador essencial do nosso clube. Então, vamos aí corrigir a parada aí. Vamos colocar o De Vri, né, velho? Mito Scriniar vai sair e o De Vri vai entrar no lugar dele. Agora, temos o jogo aqui pela Série A contra o Cagliari. Lembrando, vamos dar uma olhada aqui na tabela, rapaziada. A gente tá aqui na terceira colocação com 37 pontos. Um pontinho atrás do Milan, que tá com 38. E a Juventus, que tá um pouquinho mais adiante ali com 40. Então, se liga aí. 37, 38, 39, 40, mano. A gente pode encostar na Juventus. Vamos torcer pra que ela perca. A Juventus vai jogar aqui contra... Cadê? Vamos ver o jogo da Juventus. Ah, cara, vai jogar contra o Palermo, mano. O Palermo vem ocupando aí... Só a 18ª colocação. Dificilmente aí a Juventus vai perder. Mas vamos torcer. Vai que dá zebra, né? Vai que dá zebra. Quero ver alguma coisa... Ah, aqui, ó. É isso. Queria ver também. Nós fizemos um jogo lá contra a Juventus, que nós perdemos. E o Cristiano Ronaldo, ele não estava jogando. Ele não foi nem relacionado. Eu não sei se ele estava machucado. Mas ele não ficou nem no banco e nem de titular, mano. Mas ele está aí na Juventus, sim. E ainda segue aí como... Como artilheiro aqui da Série A com 9 gols. Cristiano, Papai Cris. Rapaz, me deu um ataque de tosse agora que eu tive até que cortar aqui. Se liga no Zói Vermeio. Bora lá então, molecada. Vamos aí jogar o jogo da Série A contra o Cagliari. Tá um calor danado aqui, mano. Calor danado. Eu vou de branco. Os caras vão de número 1. Vamos fazer algumas alterações aqui. Eu vou colocar... Ah, vou nada, mano. Vamos direto. Vamos direto. Lendário. 5 minutos. Tá chovendo. Bora pro jogo, mano. E aí, pessoal. Hoje a bola vai rolar com chuva e tudo. O Gramado vai ser um adversário a mais, Caio Ribeiro. Adaptação. Essa é a palavra-chave do jogo de hoje, Thiago. Não dá pra ignorar essa água toda e jogar como se a grama estivesse seca. Grande expectativa pro jogo de hoje. Cagliari contra a Internacional. Bom, rapaziada. Vou ser obrigado a cortar tudo aqui. Vocês devem ter escutado aí. Passou uma moto daquelas que tem escapamento sei lá onde, mano. Fez um puta de um barulhão aqui. Então bora lá pro jogo. Começa aí 0x0. A bola é deles. Vamos aí, Internacional. Vamos manter um bom futebol aí. Vamos tentar. Não tomar gol, principalmente agora no início. Ai, 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 ai. Tira, 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 tira. Pega, 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 pega. Meu Deus do céu. Ah, não acredito. Boa, Mito. Boa, Naingomito. Se liga, rapaziada. Se liga. Se liga. Olha o Pulisic. Pulisic, Mito do céu. Corre mais aí, meu irmão. Corre mais. Opa, opa. Traz pro meio. Olha aí. Deu Naingolã pra sana aqui. Pra sana não. Pra sana. A bola é pra ele. Se liga na jogada com Davi Silva. Rapaziada. Não consegui nem fazer o corte aqui do início. Se liga aí. Se liga aí. Olha o Davi Silva. É arte marcial isso aí, mano. Chute de karatê ali na bola. Quase que abre o placar pra Internacional. Vinícius Júnior subiu. Davi Silva recebeu. Tirou da marcação. Bateu em cima. É outro escanteio pra Internacional. Só que do lado de cá, mano. Do lado de cá. Quem recebe é o Vinícius Júnior. Ajeitou pro Pulisicite bater. Olha ali. A bola sobrou com o Devri. Tá lá, moleque! Olha o Devri, cara. Se liga aí, mano. Entrando na Internacional. E aí pra fazer um gol aí. Abrindo o placar aí. Entrou aí no lugar do nosso queridíssimo Milan Skriniar. Que se machucou. E olha aí. Aproveitou. Uma bela sobra da bola ali. Bateu bonito ainda no cantinho ali. E abriu o placar pra Internacional ali, mano. Devri, cara. Budo zagueiro aqui, hein. Olha a bola do Inovele aqui pro Pulisicite. Pulisicite trouxe. Achou aqui o Davi Silva. Encontrou o Icardi Davi Silva, cara. O Icardi mandou a bola lá em cima pro Pulisicite. Tirou da marcação. Bateu no cantinho. Tira de lá a bola, goleiro safado. Olha aí, mano. Bateu bonito o Pulisicite. Aquela bola venenosa baixinha, cara. A bola ia pra fora ou ia na trave, hein, mano. Não sei não se ia pro gol essa bola aí. Vamos puxar a marcação aqui pra cima, rapaziada. Bola na área. Quem tá lá é o Devri. Subiu de novo. Olha o Devri, cara. O Devri tá querendo o jogo, hein, mano. Entrou com tudo ali. Golã abriu a bola aqui pro Fernão Mendy. O Vinícius Júnior tá no meio de todo mundo ali, ó. Tá no meio da bagunça ali o Vinícius Júnior. Olha a bola. Nossa, o Davi Silva furou, velho. Nossa, que furada, mano. Olha o Vinícius Júnior recuperando a bola. Vamos, vamos, vamos. Sobe alguém. Boa. Boa, Davi Silva batiu. Tá lá, moleque. É mais um. Davi Silva, olha ali, mano. A cambalhota ali, cara. Rapaz, que resultado ótimo, mano. Que resultado ótimo. Se liga aí. Ricardo, mandou pro Davi Silva. Ih, cara, se liga. Foi bugado de novo. A bola vai passar no meio da canela dele ali, ó. Pela posição que ele tá ali. O chute foi bonito. Olha aí, pelo amor de Deus. Conserte essas coisas, cara. Seu jogo é tão gostoso de jogar. Meu. É feio isso daí. É feio, né? É feio. Davi Silva é o nome dele. 2x0, rapaziada. Vamos, Inter. Olha o Randonovic. Herói. Saiu de lá no soco. Davi Silva vem trazendo a bola aqui com o Pulisic. A bola é pra ele. Pulisic. Meu Deus do céu. Pulisic. Que isso, rapaz. Olha a jogada. Molecada. Molecada. Que golaço. Meu Deus. Cara, essa bola devia ter entrado no Pulisic, cara. Que isso. Davi Silva vai lá comemorar com o Pulisic. Olha aí, cara. Carretilha com o Pulisic. Deu no zagueiro. Mandou. Colão no gol. O goleiro espalmou pra dentro da área, cara. Para nossa alegria, quem estava lá era o mito Davi Silva. E colocou a bola no fundo do gol do Cagliari ali. Fazendo 3x0, molecada. 3x0. Mas a jogada do Pulisic, hein? Ousado. Menino é ousado. Olha o Cagliari chegando. Nossa, que golaço. Jesus. Que golaço, mano. Janteschi. Como é que é o nome desse cara de Janteschi? Mano, olha aí, ó. Se liga na paulada. Ó. Caraca, mano. Indefensável pro Randonovic. Janteschi. Sei lá como é que é o nome. Diminui. 3x1. Olha o Arnold mandando a bola aqui pro Davi Silva. Olha onde ele achou o Dobele. Dobele chegou batendo. Caraca, mano. E é só o primeiro tempo, hein, cara. 3x1. Primeiro tempo de jogo. Vamos mandar essa bola na área. O De Vri tá lá e tá querendo. Dessa vez a bola é tirada pela Zaga. Mas a bola vai sobrar aqui. Com quem? Com o De Vri. O De Vri tá querendo o jogo, hein, mano. Mandou um bolão aqui pro Davi Silva. Do céu, cara. A bola resvala na Zaga. Cai na mão do goleiro. Fica fácil a defesa. É quando termina o primeiro tempo aqui. O juiz ergue o braço. Manda todo mundo pro vestiário. Tomar aquele banho. Dá aquela secada depois aí. Que tá todo mundo olhado, mano. Se liga aí, ó. Quatro tentativas do Davi Silva. Dois gols. 3x1. É o placar até o momento. Então é isso daí, mano. E agora? O que a gente vai fazer? Davi Silva tá jogando pra caramba, mas tá cansado, velho. Vai deixar o cara? Não. Vamos pôr o cara pra descansar. Pôr o Mito Mario. Vamos colocar o Mito Pericite. E no lugar do Pulisite, mano. Na verdade, velho. O Sancho, ele só joga ali mesmo, né, mano? Eu acho que eu vou... Queria colocar o Sancho também, cara. Vou colocar o Sancho lá mesmo, cara. Vou colocar o Sancho improvisado ali. Bora lá pro jogo, rapaziada. O placar é favorável. Dá pra gente arriscar as posições diferentes aí. Mito Icardi dá o pontapé aí pro segundo tempo. Rola a bola. 3x1. Vamos, Inter. Olha o Sancho. Olha o Sancho. Recebendo. Tocando ali pro Icardi. Ai, eu passei pro Sancho de novo, mas já tava impedido, mano. Ah, moleque. Se liga aí. Quem que veio aqui atrás buscar a bola? Salvar a Internacional aqui. É isso mesmo. O Sancho. Menino Sancho. Na velocidade voltou. Roubou a bola. Olha aí. Mandou pro Arnold. Abriu aqui. Com Nainggolan. Dobele. Olha lá. Olha a jogada bonita saindo. Virou o jogo bonito aqui, ó. Bola com o Pericite. Fez o corte. Vai trazer pro meio. Nossa. Vai sobrar com o Sancho. Nossa senhora. Que defesaça do goleiro, meus amigos. Que isso, cara. Olha o Dobele. Fez uma belíssima antecipação. Recuperou a bola pra Internacional. Caralho. Eu toquei errado. Mano, mas já recuperei. Bonito. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Vamos, Cardi. Olha o Pericite passando. A bola com o Dobele. Recebeu o Pericite novamente. Puta, tá muito apertado aqui, rapaz. Olha aí. Achou. Daingolã. Chegou batendo. Meu Deus. A bola resvala ali na zaga. Quase entra, cara. Quase entra essa bola da Internacional, mano. Daingolã. Vai cobrar o escanteio. Mandou aqui. Indobele. Olha o João Mário. Recebeu. Bateu. Bateu na mão do goleiro. No meio. Fica fácil a defesa. Hum, rapaz. Essa aí eu não vou nem fazer o corte. Essa bola é nossa, rapaz. Essa bola é nossa. Olha aí, ó. Olha o Mito Icardi com o João Mário. Pericite tá passando. A bola é pra ele. Ui, mano. Chegou por baixo ali. Fez o corte. Olha a bola. Pericite. Tem aqui o Naingolã. Tem o Mito Icardi no meio. Dominou. Bateu o Icardi. Tá lá, moleque. É mais um. Ah, moleque. Goleada da Internacional aqui pra cima do Caller, moleque. Se liga aí que não podia faltar o gol do Mito, né, cara? Não podia faltar, né? O goleou. Vai lá. Mano do céu. Olha aí, ó. Jogada. Bateu. Vamos ver aqui, ó. Como é que foi esse chute do Mito Icardi. Bateu de fora da área da entrada da meia-lua. O zagueiro tava em cima. Ele tirou um pouquinho e bateu. Olha aqui a curvinha que a bola fez, cara. Maravilha. Matando o goleiro, hein, cara? Três, não. Quatro, cara. Quatro a um, mano. Que goleada. Olha aí. Já recuperamos a bola, mano. Será que vai rolar alguma coisa? Vamos ver aqui, ó. Pericite. Vai, Mendy. Vai, Mendy. Olha o Mendy subindo. Vai, Fernand Mendy. Subiu bonito. Fez o corte. Tem aqui o João Mário. A bola pro Icardi tentou fazer o giro. Não conseguiu. A bola voltou com o Laingoland. Olha a bola com o Sancho. Tirou da marcação, cara. Que pena. Ele ia tirar ali pra bater. Foi bem... Olha aí. A bola voltou com o Sancho. Ele tirava da marcação ali pra bater. Ô, louco, mano. Olha o Sancho mitaço, velho. Mitaço. Briga por todas. Nossa, que lançamento maravilhoso aqui. Buscando aqui a linha de fundo, cara. Olha o cruzamento. É escanteio aqui pro Cali, molecada. Escanteio perigoso. Vai vir bola na área da Internacional. Se liga lá. Quem tá lá é o Mito Icardi, ó. Mito Icardi tá ali pra ajudar na marcação. Tentou. Jogou aqui com o Pericite. O João Mário voltou pra receber. A bola é pra ele. Sobe, Sancho. Podia subir na velocidade, mano. Você tá descansado. Né? O João Mário botou o menino pra correr, cara. Botou o menino pra correr. O menino trouxe a bola pro meio. Voltou aqui. Olha lá. O Pericite. Um moleque. Voltou pro Domeneu. Bateu bonito. Nossa, mano do céu. Quase que saiu o quinto gol com a batida do Domeneu, hein? Olha aí. Que tapinha de qualidade, cara. Olha, colocadinho, bonitinho. O goleirão já tinha ido. Olha lá. Passou perto pra caramba, rapaziada. Eu acho que não vai dar tempo de mais nada e vai acabar em 4x1 esse jogo, hein? Vamos ver. Olha aí. De repente. De repente. De repente. O juiz apita. Aponta. O meio de campo e termina o jogo. Uma goleada aqui da Internacional. Fora de casa. Caleri sai ali impressionado ali. Sai quietos, nervosos ali, molecada. Que paulada, hein? Que goleada da Internacional em cima do Caleri aqui. 4x1. Davi Silva foi aí o jogador da partida com a nota 9,4 e 2 gols, cara. Se liga aí, ó. Finalizações. 4 pro Caleri. 15 pra Internacional, mano. 15. Você é louco, mito. Você é louco, mito. Dá uma olhada aqui, molecada. Se liga aí. A Juventus venceu. O Palermo não teve jeito. Conseguiu vencer lá por 3x1. É isso? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Se não me engano, foi 3x1 o resultado da Juventus. 3x0. 3x0 a Juventus venceu. E foi a 43 pontos. Internacional consegue aí a vitória. Vai a 40. Fica 3 pontos atrás. E se liga aqui o próximo jogo, rapaz. Se liga aqui. Próximo jogo. Jogo de 6 pontos, cara. Jogo de 6 pontos. A gente vai jogar contra a Juventus novamente aqui. E vai ser o jogo da... Me fugiu o nome. Ah, aqui, caraca. Vai ser o jogo da liderança, mano. Eu ia fugir do nome de novo, tio. Você é louco, cara. Marchando, você tá com a cabeça. É o cabelo, velho. É o cabelo. Mano, a gente vai jogar contra a Juventus no próximo jogo. E podemos assumir a liderança num jogo de 6 pontos. Mas esse jogo, obviamente, vai ficar pro próximo vídeo, rapaz. Então, não se esqueça. Já deixa aí aquele like monstro. Compartilha aí o vídeo com todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Tchau.